Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Jorge Salmão de Leite. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste 15º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional e louvar a organização desta meritória iniciativa por esta importante oportunidade de abordagem e reflexão de temas tão importantes de direito constitucional. Fico muito honrado em ter sido eleito para integrar um grupo tão prestigiado de palestrantes de reconhecido mérito no plano nacional e internacional. Procurarei estar à altura da confiança que em mim foi depositada. Quero também endereçar ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, ainda que não esteja presente, e a toda a direção do Congresso as cordiais saudações e um bem-haja do magnífico reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. Marques dos Santos. Quero finalmente, mas não por último, cumprimentar calorosamente todas as senhoras e os senhores, especialmente as colegas e os colegas que se dedicam à investigação e ao ensino do direito, mas também todos aqueles que mais diretamente estão ligados à aplicação do direito ou se preparam para uma carreira jurídica. É todos o meu bem-haja. O tema que irei abordar nesta curta palestra intitula-se Exigências de Garantia da Imparcialidade no Estado de Direito. Não basta ser sério, é preciso parecê-lo. O próprio título ilustra bem os pontos de partida e de chegada da reflexão que pretendo fazer convosco. Efetivamente, a imparcialidade tem muitas exigências no Estado de Direito, isto é, na sua concretização prática, sendo uma delas, das mais importantes, a necessidade de um intérprete e aplicador da lei, não só ser sério, mas também de parecê-lo. A imparcialidade é, no Estado de Direito, para todo o detentor de poder, seja administrativo, seja judiciário, uma ordem, uma imposição vinculativa, que a Constituição, quer a Constituição, o preveja ou não. Sem o pilar fundamental da imparcialidade, não há Estado de Direito, pois sem imparcialidade, não há justiça, não há igualdade, especialmente igualdade de oportunidades, não há proporcionalidade, não há boa-fé e também não há interesse público. A imparcialidade da administração e dos juízes é, pois, um pilar fundamental do Estado de Direito. No caso da Constituição portuguesa, a imparcialidade está claramente prevista, sobretudo nos artigos 266 e 269. O artigo 266 determina que os órgãos e agentes da administração devem atuar com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. E o artigo 269 determina, com relevância para a imparcialidade, que os trabalhadores da administração pública e demais agentes do Estado e outras entidades públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público. Este preceito determina também a proibição, como regra geral, de acumulação de empregos ou cargos públicos, com exceção dos casos expressamente previstos na lei. E determina ainda que a lei ordinária estabelece um regime de incompatibilidades entre o exercício de empregos ou cargos públicos e outras atividades. A clareza do texto constitucional não deixa dúvidas quanto à exigência da imparcialidade e, como já foi referido, esta exigência decorre da própria ideia de Estado de Direito. Decisivo é que não há Estado de Direito sem imparcialidade efetiva. Ora, a efetivação da imparcialidade suscita problemas de vária ordem. Formalmente, estamos já no plano do Direito Administrativo, mas sem deixar o plano do Direito Constitucional, pois o Direito Administrativo é Direito Constitucional concretizado, conforme, justamente, sublinhou Fritz Werner já no ano de 1956. Há, pois, uma ligação umbilical entre a exigência constitucional e a sua concretização no plano da lei ordinária. Isto significa que a lei ordinária não deve ir para além ou ficar aquém do que garante a Constituição e o Estado de Direito. Muito especialmente, é fundamental que a lei ordinária não represente, direta ou indiretamente, uma diminuição da garantia constitucional para que a Constituição se cumpra integralmente e chegue ao cidadão na sua plenitude. Ora, a tarefa de transpor integralmente, sem perda de qualidade, a garantia da imparcialidade, é realmente complexa, sendo frequentemente executada com deficiências e lacunas, umas voluntárias, outras não, outras não, do que resulta na prática uma diminuição da garantia constitucional. E esta diminuição da garantia é ainda frequentemente agravada por interpretações imperfeitas da lei e aplicações deficientes, muitas delas intencionais. Assim se explica que a garantia da imparcialidade não passe num número elevadíssimo de casos de pura miragem, de um direito que paira nas nuvens e não chega à realidade do cotidiano dos cidadãos. Esta acentuada não efetivação das garantias constitucionais deve preocupar-nos seriamente enquanto teóricos e práticos do direito, pois temos a obrigação profissional, cívica e ética de dar o nosso contributo para o progressivo aperfeiçoamento do sistema jurídico e assim para uma sociedade mais justa para o bem de todos. E se tantas vezes as imperfeições e insuficiências da lei subsistem durante décadas sucessivas, é porque o legislador e os profissionais do direito não cumprem a sua função. afinal, há sempre quem beneficie com a imperfeição do sistema e não se sensibilize com a injustiça dos outros. No plano da lei ordinária, na sua formulação escrita, Portugal não é dos piores exemplos, bem pelo contrário. Na verdade, tendo a Constituição entrado em vigor no dia 2 de abril de 1976, poucos anos envolvidos, precisamente no ano de 1983, surgiu uma importante lei que veio concretizar princípios constitucionais fundamentais, entre os quais o princípio da imparcialidade. Esta regulação era bastante detalhada e apresentava um bom nível de aperfeiçoamento. Tanto foi assim que o seu regime foi, com poucas alterações, transposto para o Código do Procedimento Administrativo de 1991, que entrou em vigor no dia 16 de maio de 1992. Em linhas gerais, os principais aspectos deste regime, que ainda se mantém em vigor, são os seguintes. O artigo 6º do Código do Procedimento Administrativo impõe à Administração Pública o dever de tratar de forma justa e imparcial todos aqueles que com ela entrem em relação. Esta imposição é complementada com diversos instrumentos que vêm regulados com algum pormenor nos artigos 44 e seguintes do CPA, e que são as incompatibilidades, os impedimentos, as excusas e as suspeições. Todos estes instrumentos visam garantir o exercício das funções públicas, visam garantir que o exercício das funções públicas é exclusivamente orientado pelo interesse público nos limites da objetividade, clareza e transparência. As incompatibilidades são determinadas expressamente pelo legislador, o que acontece em diversas leis avulsas, na base da ideia de inconciliabilidade de dois ou mais cargos ou funções na mesma pessoa, por essa acumulação, representar um perigo de violação da imparcialidade. Por isso, pela incompatibilidade, o legislador previne o elevado risco de parcialidade. acentuo esta solução pragmática e eficaz de combater a ilegalidade pela prevenção do risco de violação da lei. O legislador orientou-se por esta ideia sábia de que mais vale prevenir que remediar, ideia que, aliás, é hoje também aplicada para a salvaguarda de outros bens muito importantes como a saúde ou a segurança. Esta ideia de prevenção do risco de violação da lei está também subjacente nos outros três instrumentos de garantia da imparcialidade que são os impedimentos, as excusas e as suspeições. Nos impedimentos, o legislador teve em vista evitar que o titular do órgão ou agente intervenha ou participe em procedimentos ou atos nos quais ele ou familiares próximos têm um interesse próprio. Pelo impedimento, o legislador previne que o órgão ou agente seja confrontado com uma situação de conflito de interesses, isto é, o interesse público por um lado e o interesse próprio ou de um familiar próximo por outro, sendo que, sendo certo que, como já vimos, a Constituição determina que os órgãos e agentes da administração estão exclusivamente ao serviço do interesse público. o legislador prevê diversas situações concretas de impedimentos. É, por exemplo, o caso de o titular do órgão ter participado diretamente ou na qualidade de mandatário ou gestor de negócios no procedimento. É também o caso de o titular do órgão o seu cônjuge parente ou afim na linha reta até ao segundo grau da linha colateral ter interesse na decisão. Há ainda outras situações específicas que me dispenso de referir expressamente porque o que importa aqui é salientar que em todas estas situações o titular do órgão seria previsivelmente confrontado com um conflito de interesses particulares e o interesse público que têm de defender a exclusividade. Que têm de defender a exclusividade. Por isso o legislador achou por bem cortar o mal pela raiz e proibir o impedido de decidir prevenindo o risco de parcialidade. Também os terceiros os terceiros e quarto instrumentos de garantia da imparcialidade a excusa e a suspeição assentam na ideia fundamental de prevenção do risco de violação da imparcialidade. Em ambas as figuras estão em causa situações objetivas de risco de parcialidade. mas mas dada a sua especificidade o legislador deixou o recurso ao instrumento na livre iniciativa do titular do órgão legente no caso da excusa ou do particular interessado no caso da suspeição. O legislador enumera seis situações em que pode ser apresentada a excusa e a suspeição. Salientaremos que a excusa consiste num pedido de dispensa por se verificar uma situação objetiva da qual é razoável suspeitar da isenção e imparcialidade. Diferentemente a suspeição é suscitada pelo interessado também com base numa situação objetiva da qual é razoável suspeitar da isenção e ou retidão do alegado suspeito. O legislador enumera diversas situações em que se pode basear a excusa e a suspeição das quais destacarei pela sua importância a grande intimidade ou a inimizade grave entre quem decide e o interessado o afamiliar próximo. Se o órgão o agente que se encontra numa situação de suspeição prevista na lei não pedir a excusa o interessado tem ainda a possibilidade de suscitar a suspeição para o que deverá apresentar ao presidente do órgão o pedido de declaração de suspeição o qual deve ser fundamentado objetivamente com indicação de atos ou factos dos quais seja razoavelmente de prever uma situação de risco objetivo de violação da imparcialidade. Ora, é sobretudo quanto às figuras da excusa e da suspeição que o sistema jurídico português falha em larga medida permitindo sistemáticas violações da imparcialidade. Na verdade o titular do órgão é realmente íntegro e está exclusivamente comprometido com o interesse público e com o escrupuloso cumprimento dos seus deveres funcionais e pede de excusa ou então as reais hipóteses de sucesso de um pedido de declaração de suspeição são muito reduzidas. Por exemplo, não me consta que alguma vez tenha sido bem sucedido um recurso judicial baseado num pedido de suspeição fundado em inimizade grave embora tais situações sejam frequentes dada a especificidade cultural e material da administração pública e da jurisdição portuguesa. É nestas situações em que a cultura reinante na administração pública se manifesta em todo o seu esplendor impedidos de atingir os seus objetivos por outras vias as fórmulas indeterminadas da lei ou dificilmente determináveis funcionam como verdadeiras válvulas de escape para todo tipo de práticas corruptivas prosseguindo-se interesses privados e corporativos em detrimento do interesse público com graves violações de direitos fundamentais. Perante esta situação exige-se uma atitude reativa dos tribunais através de um controle intenso e pedagógico e que neste domínio não tem acontecido. Uma questão central que se suscita na suspeição contra o órgão ou agente da administração consiste na definição clara dos direitos do alegado suspeito e sua confrontação com o interesse da salvaguarda da imparcialidade da administração. Na jurisprudência portuguesa a jurisprudência portuguesa já se debruçou sobre esta questão nomeadamente no acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul de 2002 no qual decidiu um incidente de suspeição suscitado contra um membro de um júri no âmbito de um procedimento concursal. A referida decisão anulou o ato de inclusão de um potencial membro de um júri na sequência de um incidente de suspeição que fora levantado. concluiu o Tribunal que pela anulação do ato de recusa de integração do júri era devolvido e reparado ao recorrente o direito de personalidade ofendido como o direito ao bom nome à honra à dignidade à reputação moral social e profissional. Precisamente quanto a este entendimento estamos em total desacordo. Na verdade o afastamento de um potencial membro de um júri não pode ser visto como uma ofensa àqueles direitos de personalidade. Se o que está em causa na suspeição é salvo a guardar o valor supremo da imparcialidade e da justiça da decisão administrativa e se esta salvaguarda tem de ser feita já pela via da prevenção evitando-se situações de risco de violação da imparcialidade não se compreende que se entenda em contrapartida que um funcionário público possa ser violado no seu bom nome honra dignidade reputação moral social e profissional apenas porque o destinatário de uma decisão teve dúvidas sobre a sua isenção e imparcialidade e o órgão competente confirmou essas dúvidas à administração pública não basta ser séria tem também de parecer por outro lado será excessivo ligar uma declaração de suspeição à violação dos referidos direitos de personalidade uma pessoa íntegra não perde a sua integridade de bom nome e reputação pelo simples facto de um terceiro duvidar dela com base em atos ou factos concretos que o órgão competente considera como suscetíveis de abalar a confiança e a imagem que a administração tem de transmitir uma coisa é o direito de impugnar os factos ou a sua prova outra é entender que a declaração pela administração da inimizade grave ofende os direitos de personalidade do visado desde logo o responsável pela inimizade grave pode ser aquele que suscitou o incidente de suspeição as pessoas íntegras têm muitas vezes inclusivamente devido à sua integridade inimigos graves já diz o povo que a verdade cria inimigos por outro lado o órgão agente verdadeiramente íntegro não deve abdicar de perante uma suspeição ainda que infundada recuar recusar o seu envolvimento na decisão a luta judicial ou outra por manter-se ligado ao procedimento decisório levanta a suspeita de interesse na decisão sobretudo se considerarmos que muitos ódios e rancores se mantêm sem rastro nos desejos das pessoas o suspeito é antes demais funcionário público e os seus poderes e deveres são funcionais assim se o elevado interesse público da imparcialidade da administração do seu bom nome e reputação e da segurança que tem de transmitir aos cidadãos o exigir o direito de participação num júri tem de ceder também o incidente de suspeição não é no incidente de suspeição não é o interesse do órgão ou do titular do órgão que está em causa mas o interesse supremo da imparcialidade da administração e da sua imagem e reputação a administração tem de ser e parecer séria e isso pode implicar algumas limitações a supostos direitos dos seus membros outro aspecto importante a destacar é o de que a imparcialidade está indissociávelmente ligada à igualdade e à justiça material embora não se confunda com elas a administração age imparcialmente quando não privilegia ou discrimina ilicitamente tratar de forma igual o que é diferente é praticar uma desigualdade é ser parcial a imparcialidade pode exigir um comportamento ativo com vista à realização da justiça no caso concreto imparcialidade não é omissão ou naturalidade perante a desigualdade mas a ação pela igualdade pela justiça material pela equidistância pela transparência não é imparcial aquele órgão agente que sendo competente para decidir nada faz no sentido da realização da justiça material a imparcialidade exige uma parcialidade a favor da realização da justiça no caso concreto uma parcialidade para o cumprimento da lei e a realização do direito enfim uma parcialidade para o escrupuloso exercício dos deveres funcionais a imparcialidade não corresponde a uma falta de interesse perante o caso concreto mas impõe um interesse e uma ação no cumprimento da lei e do direito não age imparcialmente daquele membro do júri que apercebendo-se de um risco de parcialidade de outros membros falta à reunião ou nada diz e se abstém na votação esta é uma imparcialidade parcial ilícita portanto por outro lado é importante realçar que a imparcialidade da administração não se consubstancia numa formalidade mas exige justiça no caso concreto embora esta seja muitas vezes assegurada através de certas garantias formais assim não sendo suficientes as garantias formais da imparcialidade elas podem ser indispensáveis à efetivação da justiça pela imparcialidade a relação da imparcialidade com a justiça foi recentemente estabelecida com muita clareza num acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte no qual se lê que a imparcialidade é uma qualidade que se espera de tudo aquele a quem é dado decidir na administração enormemente ao juiz titular de órgão de soberania a quem cumbe apreciar provas decidir de facto e de direito com a necessária distância das partes e o rigoroso cumprimento da lei a imparcialidade traduz-se na prática em um julgador ter a mesma consideração pelas partes em litigio pelo que a imparcialidade se torna assim um pilar da justiça O acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul de 2001 que concluiu de forma magistral que a violação do princípio da imparcialidade consagrado no artigo 266 nº 2 da Constituição não está dependente da prova de prova concreta de atuações parciais verificando-se sempre que um determinado procedimento faz perigar as garantias de isenção de transparência e de imparcialidade A administração não basta ser imparcial é também tem também de parecer imparcial Na mesma linha o Tribunal Central Administrativo do Sul concluiu que ocorre violação dos princípios constitucionais da imparcialidade da transparência e da igualdade geradores autónomos de violação de lei sempre que sejam levados a cabo procedimentos que contenham o risco de consubstanciarem atuações parciais independentemente da demonstração efetiva de ter ocorrido uma atuação destinada a favorecer alguns dos membros a concurso com prejuízo de outros segundo o mesmo Tribunal não basta que a administração seja efetivamente imparcial é necessário que os cidadãos acreditem na efetividade dessa imparcialidade à mulher de César não basta sê-lo há que parecê-lo o que está em causa é evitar a prática de certas condutas da administração que possam ser tidas como suscetíveis de afetar a imagem pública da imparcialidade no mesmo sentido se tem pronunciado o Supremo Tribunal Administrativo nomeadamente no Acórdão de 14 de junho de 2007 no qual concluiu que o cumprimento das regras legais da igualdade de condições e oportunidades por todos os candidatos da divulgação atempada dos métodos de seleção do sistema de classificação final a utilizar e da aplicação de métodos e critérios objetivos de avaliação e a observância dos princípios da isenção da transparência e da imparcialidade da atuação administrativa não é consentâneo com qualquer procedimento que objetivamente possa permitir a manipulação dos resultados de um concurso ou aparentar sequer qualquer hipótese de manipulação e sendo assim tudo quanto possa contribuir para a seleção e graduação dos candidatos a um concurso de pessoal no contexto da função pública tem que estar definido e publicado no momento anterior ao conhecimento da identidade dos candidatos e consequentemente à abordagem dos seus currícula para o Supremo Tribunal Administrativo os princípios da igualdade da justiça e da imparcialidade consagrados na Constituição impedem que os critérios de avaliação e seleção sejam fixados pelo júri de um concurso em momento posterior à discussão e apreciação dos currículos dos candidatos com esta regra acautela-se o perigo de atuação parcial da administração sendo o elemento constitutivo do respectivo ilícito a lesão meramente potencial do interesse do particular o ponto fulcral nesta matéria é o de que releva o simples perigo ou risco de um tratamento de favor não sendo necessária a demonstração de que em concreto se verificou uma ação ferida de parcialidade concluo esta minha reflexão destacando a ideia de combater a ilegalidade e assim de salvaguardar o interesse público e os direitos dos cidadãos pela via da prevenção do risco objetivo de violação da lei me parecer ser uma via importantíssima a explorar e a aplicar noutros domínios do direito administrativo especialmente naqueles em que a experiência tem revelado ser especialmente explorados para a prática de arbitrariedades e outras práticas corruptivas e já agora permito-me questionar se a necessidade de segurança de transparência e de credibilidade da administração não poderia ser um bem fundamentado para não poderia ser um bom fundamento para afastar ainda que provisoriamente os titulares de cargos administrativos que se aproveitam dos poderes que a lei lhes confere para benefício próprio de familiares próximos de amigos ou correligionários também estes não têm apenas de ser sérios têm também de parecê-lo muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado ao Instituto de Derecho Público Brasileiro á comisión organizadora do 15º Congresso e a todos os professores que nos receberam tão bem nesta bela cidade. Eu espero que aconteça com vocês o que tem acontecido comigo de ontem para hoje, que é que, sem a necessidade de falar o idioma do outro, nós nos viramos para... vamos nos virando para entender uns aos outros. O título da minha apresentação dispensa esclarecimentos, de forma que eu vou propor trabalharmos três capítulos ou três módulos na minha apresentação. Em primeiro lugar, eu acho que é inevitável me referir ao constitucionalismo e às discussões que este tema vem gerando. Eu espero não acrescentar confusões, por si só já é um assunto algo confuso, é uma discussão interessante para os nossos países, na medida em que... ou à medida que vamos nos abrindo para uma discussão constitucional e aproveitando as suas vantagens comparativas em relação com modelos anteriores. Em um segundo momento, vou apresentar o arcabouço conceitual que nos permite falar sobre a ligação entre constitucionalismo e interculturalidade, ou interculturalidade como expressão do cenário constitucional. E, por último, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das decisões mais importantes do Tribunal Constitucional peruano no que se refere à proteção das comunidades indígenas ou comunidades originárias, como são denominadas no Peru. Bom, começaremos pelo constitucionalismo. E sobre este assunto já se falou muito ontem. Eu vou, então, tentar recordar algumas das ideias que foram apresentadas ontem. Eu gostaria de propor, a título de esquema, apenas como um esquema, três formas de compreender ou abordar o constitucionalismo. A primeira abordagem é a histórica ou política, ou política histórica, para compreender como chegamos até este ponto, entendendo que se trata de um processo de construção, ou, como alguns autores sugeriram, uma invenção, um artifício da comunidade política para melhor organizar o controle do povo. Mas também ocorre uma discussão aberta e importante, especificamente no âmbito da teoria do direito, porque o modelo do Estado tradicional estaria questionando a teoria tradicional do direito, a teoria geral tradicional do direito. E, basicamente, neste ponto, a contraposição seria constitucionalismo versus positivismo jurídico. Ou seja, seria uma teoria que está surgindo, ou melhor, uma teoria que, de certa forma, vem surgindo a partir das nossas práticas constitucionais. E é aqui onde surgiu o conceito de neoconstitucionalismo no âmbito da teoria do direito, como uma tentativa de descrever certas práticas no âmbito do Estado constitucional. E podemos também dizer que o constitucionalismo pode ser entendido como uma prática ou como uma forma de compreender e colocar em prática o direito. Eu vou me centrar aqui na dimensão histórica e vou fazer algumas pinceladas sobre a dimensão teórica do direito para apresentar depois o tema que me coube apresentar neste seminário. Bom, eu estou apresentando todos estes assuntos, ilustrando como esquemas, com o propósito de simplificar um pouco a minha apresentação. Claro que são processos muito complexos e que a simplificação limita bastante o que vou referir, mas gostaria de tentar simplificar aqui o que nós estamos querendo apresentar sobre a composição do Estado hoje em dia. Bom, poderíamos falar, em primeiro lugar, sobre estes dois modelos do constitucionalismo moderno. O primeiro, mais vinculado ao modelo europeu parlamentar, e o outro modelo que surgiu nos últimos 200 anos a partir dos teóricos que acabaram redigindo a construção dos Estados Unidos. Bom, primeiro vou me referir ao modelo de Westminster, o modelo parlamentar em constitucionalismo, mais legislador e que confia mais nos procedimentos políticos, e o outro é conhecido como o modelo de Hamilton, ou lógica de Hamilton, que logo no início apresentou-se como um modelo alternativo. Podemos ver, a partir da prática do constitucionalismo norte-americano, um modelo alternativo que surgiu quase que no mesmo momento historicamente que o anterior. O primeiro modelo está mais voltado para procedimentos, é um constitucionalismo de tipo político, liberal, fala-se mais de uma constituição flexível, ou seja, que não tem mecanismos fortes de proteção. E, pelo menos, na versão do modelo que acabou sendo impresso após a Revolução Francesa, este constitucionalismo na Europa é um constitucionalismo hostil à magistratura. Na concepção de Montesquieu, vocês devem se lembrar que ele se referia a um modelo mudo, se referindo aos juízes, ou seja, um constitucionalismo que abertamente desconfiava dos juízes. Isso foi o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial na Europa. Eu coloquei ali dois termos no final desse quadro, fraco ou débil e Montesquieu, para tentar resumir os termos que são atribuídos a este modelo parlamentar, como modelo fraco ou débil, e se um dos mentores que impulsionou essa perspectiva foi Montesquieu. Cappelletti fez um trabalho que se referia à evolução da justiça constitucional nos últimos anos na Europa e coloca entre sinais de interrogação, ponto de interrogação, se esse constitucionalismo do pós-guerra poderia ser atribuído a Montesquieu. Essa pergunta foi feita por Cappelletti. Eu diria que quase que paralelamente na América do Norte surgiu um constitucionalismo com um perfil diferente. É interessante colocá-los dessa forma, porque Hamilton, no artigo de 78, citou várias vezes o Montesquieu e mencionava que se tratava de um modelo que estava sendo reinaugurado na Europa, mas que ao mesmo tempo era um modelo diferente. E ele abertamente formulava a supremacia da Constituição ou a ideia de que havia direitos anteriores ao Estado, reivindicando aqui essa ideia, não a Montesquieu, mas a Locke. E poderíamos dizer que, embora de forma sutil, existe uma reivindicação do juiz no constitucionalismo norte-americano. E isto fica muito claro no artigo 78 sobre o federalismo de Hamilton. Um historiador do constitucionalismo moderno, Horst Lieber, reconstruiu a história nesse sentido e encontrou que na Declaração de Direitos de Virgínia de 1776 se resumiam, de certa forma, o que ele chamou de 10 princípios do constitucionalismo contemporâneo. E, segundo ele, esses 10 princípios tinham triunfado nos últimos anos em Europa. Ele se referia aos seguintes princípios. Governo limitado, a garantia judicial dos governos que podem fazer valer contra o governo perante as cortes, a soberania popular para dar legitimidade ao governo, os direitos universais, uma constituição que tem valor de norma suprema e que não pode ser anulada pela legislação ordinária. Governo representativo, divisão dos poderes, responsabilidade política, independência judicial e previsão de mecanismos de reforma constitucional. De forma que, para compreender do ponto de vista histórico, é importante ver ou contrapor esses dois modelos e ver de que forma eles se articularam ou se deu a interface entre esses modelos nos últimos 60 anos, após a Segunda Guerra Mundial na Europa e como nós recebemos esse legado nos últimos anos. Por exemplo, se faz uma crítica à prática constitucional dos últimos anos e se costuma dizer que o constitucionalismo forte, que é o termo que vem sendo empregado nas discussões atuais, um constitucionalismo que, de certa forma, limita o procedimento democrático, viria a ser uma ameaça às instituições democráticas, especialmente um desafio para a democracia representativa. Mas nós poderíamos também fazer leituras alternativas. Aqui, na minha apresentação, vocês estão vendo a segunda capa de um título clássico de nome Constituições Flexíveis e Constituições Rígidas. E essa classificação, que foi tão importante para a nossa concepção do constitucionalismo moderno, hoje em dia, não nos diz muito sobre o que acontece nas nossas práticas constitucionais, porque uma das características do constitucionalismo moderno é a rigidez e o que poderíamos, entanto, contrapôr constituição fraca e constituição forte, contrapôr a dois cenários. O primeiro, o cenário que permite uma definição a partir dos condicionamentos e controles do procedimento democrático, ou seja, o constitucionalismo forte existirá quanto mais houver um condicionamento ao comportamento democrático. E, nesse sentido, a atribuição dos termos forte ou fraco tende a ser uma avaliação valorativa do constitucionalismo, ou seja, um constitucionalismo muito forte ou constitucionalismo contra a maioria ou antidemocrático, segundo a definição de Bayan. E, aqui, claro, a tensão que existe entre democracia e constitucionalismo ou entre democracia e direitos, mas eu acho que disso decorre a possibilidade de uma segunda leitura desses termos, forte e fraco. E essa é a leitura que eu proponho para esta apresentação. Ou seja, que o constitucionalismo contemporâneo pode ser entendido como um conjunto de procedimentos e, ao mesmo tempo, um conjunto de garantias. E é particularmente importante para o nosso contexto a garantia desses direitos. De forma que, quando se fala em constitucionalismo fraco, e pelo menos essa é a proposta que eu quero apresentar para vocês, do ponto de vista valorativo, nós poderíamos dizer que se trata de um constitucionalismo com poucos compromissos com relação ao sistema de direitos. um constitucionalismo forte, por outro lado, você estaria mais comprometido com os conteúdos substantivos da Constituição. E, consequentemente, esse ponto forte é mais dinâmico e não se dá tanto no âmbito abstrato. Abstrato, eu diria que o procedimento, dependendo do contexto e os resultados do procedimento, tem importância, sim. nos últimos anos, nesta discussão, contribuíram teóricos do direito constitucionalista. E um autor que eu gostaria de citar é Juan Carlos Bayón, que, mais ou menos, que John Rawl, traindo as formulações de John Rawl, disse que a democracia pode ser medida pelo valor intrínseco dos procedimentos do interior desse cenário e também do ponto de vista instrumental, ou seja, quanto esses direitos ajudam a fortalecer a igualdade nas nossas sociedades. E eu acho que o que se deve procurar na dinâmica ou na prática constitucional é uma ponderação. Ou seja, não se trata só de reduzir a democracia a um conjunto de procedimentos sem levar em consideração os resultados que estão sendo gerados por essa prática constitucional. e entre nós é especialmente importante esta abordagem para qualificar ou desqualificar determinadas práticas. Porque, por exemplo, da Europa, geralmente vemos que o ativismo judicial é tratado como uma consequência negativa. No entanto, o ativismo judicial é, às vezes, uma forma de compensação de espaços de participação dos quais carecem certos grupos da sociedade no contexto democrático. Isso, pelo menos, é o que aconteceu no nosso país nos últimos anos e vou me referir mais adiante às minorias étnicas ou às minorias originárias deste lado do mundo. Tomemos, por exemplo, as comunidades ativas, as comunidades camponesas que tiveram pouca ou nenhuma participação no processo constituinte do Peru de 1993, um processo constituinte que, aliás, foi muito questionado pelo contexto político em que ocorreu. No entanto, os processos judiciais dos últimos anos colocam estas minorias ou estes grupos étnicos ou comunidades que, em alguns casos, nem sequer são minorias, são uma maioria da população, mas que têm uma participação muito menor no procedimento democrático e estas minorias do ponto de vista político e maioria do ponto de vista populacional começam a oficializar os processos, a utilizar os processos judiciais para aparecer no cenário democrático e o ativismo judicial nesses casos pode compensar a ausência de participação política dessas comunidades. E eu coloquei aqui na tela uma cita de um autor que todos vocês devem conhecer e que vem sendo divulgado em todo o mundo, me refiro a Heberle, ele, numa entrevista dada na Argentina em 2009, disse o seguinte, a divisão de poderes na América Latina muitas vezes se vê ameaçada por interesses políticos reais. Na minha opinião, e ele deu esta entrevista na Argentina, na minha opinião para a Argentina vale o seguinte, numa etapa de transição ou de amadurecimento, os demais órgãos do Estado devem e podem aprender o ativismo jurídico. O sistema republicano não é enfraquecido por uma atividade jurídica temporária, mas sim fortalecido. Então ele propõe que a democracia seja entendida como uma participação ativa dos juízes e não apenas como uma participação dos juízes como órgão de execução das decisões das esferas políticas ou do parlamento. A segunda maneira de entender o constitucionalismo e a que eu me referi no início da minha apresentação é do ponto de vista teórico. Eu não vou me aprofundar nisto, mas gostaria apenas de destacar de certa forma para justificar ou pelo menos tentar justificar a importância que os juízes têm no sistema constitucional, especialmente nos contextos de assimetria como são o nosso caso. e deveríamos ver como o direito é visto nos estados atuais e se vermos como o direito surgiu, o direito no estado constitucional atual, talvez a nossa concepção de suspeita com relação ao ativismo judicial desapareceria. existem duas formas de entender o fenômeno de formação do direito ou de como o direito é criado. A primeira é a adicional ver a criação do direito como um processo por parte do Estado, um processo público em que só intervêm poderes públicos orientados por procedimentos. agora a confusão dessas autoridades e procedimentos nesta primeira abordagem produz um direito válido e essa ideia latente no direito mais ortodoxo a conjunção de autoridades mais procedimentos por meio de procedimentos empiricamente constatáveis produz um direito válido. mas a nossa prática constitucional de hoje reconhece outras formas de se criar o direito e eu coloquei aqui neste slide para esclarecer esta abordagem a leitura feita por Genaro Carrión um argentino que se referindo a este debate entre regras e princípios apresentou ou as comparou com as regras do futebol e como estamos no Brasil eu acredito que esta abordagem será facilmente compreendida por todos neste cenário Genaro Carrión disse vejamos como funcionam as regras do futebol algumas regras são de fácil compreensão como a regra do pênalti segundo a qual existe uma punição a quem toca a bola com a mão dentro da área e a penalidade ou a punição é um chute a gol de dentro da área mas ele também diz que existem outras regras no futebol como a lei da vantagem e nesse sentido é importante lembrarmos desse tipo de normas pela sua semelhança com outras leis da vantagem essa lei da vantagem vocês entendem aqui ao que estou me referindo a lei da vantagem uma por exemplo numa jogada de perigo que não é penalizada pelo juiz ele deixa que o jogador continue a jogada diante da possibilidade de que essa jogada termine num gol então essa norma no futebol ele faz algumas reflexões sobre essa norma e Renato Carreau diz que refletir sobre essa norma é importante no cenário jurídico hoje porque existe um grande número de normas que são direitos e que não provém da imposições do juiz mas eu gostaria de resgatar desse exemplo o fato de que a lei da vantagem ou a regra da lei da vantagem não vai funcionar se não houver um juiz é uma regra que foi pensada levando-se em consideração a existência de um juiz e não vai existir se não houver uma situação fática determinada é portanto uma regra que obriga o juiz ou o árbitro da partida a tomar uma decisão num contexto determinado e na minha opinião uma norma ou normas muito parecidas acontecem na prática constitucional coloquei aqui o prazo razoável o prazo razoável está previsto no nosso direito constitucional e pelo que eu entendo no direito constitucional brasileiro também quando dizemos que existe um direito é porque existe uma norma porque o direito tem que ter a capacidade de impor obrigações pois bem quando pensamos na norma do prazo razoável eu espero que vocês percebam também que é preciso que exista um juiz para que essa norma seja concretizada é preciso que seja feita uma análise das situações pelo menos o padrão dos tribunais europeus é que o juiz analisa a complexidade do assunto do caso analisa o comportamento das partes nesse caso e por último analisa a atitude do tribunal se foi negligente ou não no planejamento do processo mas neste caso também do prazo razoável o que temos são considerações ou apreciações da realidade análise de contexto e por último uma decisão por parte do juiz mas o que eu gostaria de resgatar aqui é simplesmente como sem discutir muito essa questão como nós aceitamos que o direito atual precisa do juiz precisa do árbitro precisa de um mediador para se concretizar na realidade de forma que poderíamos afirmar em princípio que o direito hoje não depende apenas de autoridades e procedimentos mas também de avaliações e de apreciações de contexto o direito atual faz com que o árbitro seja indispensável e pensando nisso talvez as críticas feitas pelo constitucionalismo mais processual que critica a atuação dos juízes nos processos de tomada de decisões na nossa sociedade talvez não deveriam ser vistos de forma tão hostil de repente os juízes não representam uma ameaça a nossa democracia mas talvez sejam um complemento aos procedimentos democráticos isso porque nós convivemos com normas criadas por juízes e em alguns sistemas deste século essa contemplação está abertamente ou foi abertamente declarada por exemplo no nosso caso os tribunais criam normas através de procedimentos vinculantes e tem competência para estabelecer regras a partir desses processos de forma que se analisarmos a nossa prática constitucional veremos que os juízes desempenham um papel importante criando um direito que não é preexistente podemos dizer que o direito ao prazo razoável não é preexistente a decisão a decisão praticamente converge com a norma ou seja a norma surge naquele momento em que o juiz decide e bom nós poderíamos pensar que na verdade o juiz não está sujeito a um direito prévio e que se trata de pura discrecionalidade mas não é bem assim o juiz age de acordo com princípios o juiz tem a obrigação de respeitar a constituição e uma série de outros princípios que regem a sua atuação e desses princípios devemos destacar especialmente o papel que tem a motivação ou a justificação das suas decisões se há uma coisa que distingue os juízes da política é que o juiz se legitima em cada uma das suas decisões com base nos argumentos expostos na sua sentença isso os diferencia dos atores políticos no parlamento as coisas são decididas levantando a mão já no âmbito judiciário não basta levantar a mão é preciso apresentar argumentos às vezes é preciso falar hoje está na moda a oralidade nos processos judiciais mas o que distingue isso da visão judicial é a motivação que traz de cada uma dessas decisões e agora vamos passar ao ponto 2 da minha apresentação então o que eu gostaria de resgatar da primeira parte da minha apresentação é que quando falamos o constitucionalismo fraco falamos o apresentamos para denunciar a falta de comprometimento dos juízes com os mandatos da constituição de forma que isso nos permite compreender o constitucionalismo forte como ativa participação dos juízes uma participação que não é prejudicial perniciosa à nossa democracia desde que vem acompanhada de uma série de garantias sobre a imparcialidade dos juízes sobre a obrigação de motivação das suas decisões e de uma interpretação razoável do conteúdo constitucional bom feito este preâmbulo e eu espero ainda dispor de tempo para passar ao segundo ponto da minha apresentação que busca tentar conjugar o constitucionalismo e a multiculturalidade a multiculturalidade não era uma característica de um diagnóstico da lógica liberal dos séculos 18 e 19 muito pelo contrário na França se acreditava que as sociedades eram iguais e que a lei conseguia consequentemente uma igualação ou seja o diagnóstico da sociedade é que se buscava atingir sociedades iguais e o constitucionalismo segundo o constitucionalismo as diferenças são virtudes que não devemos anular pelo contrário temos que incentivar e proteger esse é um diagnóstico importante porque as sociedades atuais principalmente na América Latina são uma conjunção de muitas realidades diferentes de atitudes diferentes de cosmovisões diferentes os camponeses da serra no Peru iniciam o seu dia oferecendo uma oferenda à terra despejando água ou outra bebida sobre o solo como uma oferenda para iniciar o seu dia e isso remonta à época da colônia e naquela época era perseguido duramente porque era considerado um reflexo das práticas pagãs que eram combatidas pelo império espanhol católico agora hoje em dia as pessoas que visitam Cusco que vão a Machu Picchu se deparam com esse tipo de coisas que eram essas práticas que eram mantidas que são mantidas há 500 anos se deparam com populações que não falam espanhol que falam quichua e que continuam vivendo como viviam os seus ancestrais isso é valorizado e protegido pela constituição apesar de ser uma constituição como eu disse alguns instantes que não foi elaborada num contexto de democracia plena o processo constituinte esteve condicionado às circunstâncias de uma ditadura que claramente queria se manter no poder mas a constituição precisava manter alguns padrões internacionais e os padrões internacionais eram os do constitucionalismo do pós-guerra Fujimori fez essa constituição para atender as exigências internacionais e por esse motivo não teve nenhum problema em colocar tudo aquilo que o padrão internacional determinava para as constituições agora a questão é quando a questão surge quando os coletivos sociais reivindicam que o que está na constituição como uma declaração seja concretizado e que seja colocado em prática aí surgem os problemas e surgiram muitas tensões principalmente com as comunidades para as quais são reconhecidos os direitos ao território a participação política são reconhecidos os direitos da intangibilidade das suas terras tudo isso está reconhecido na constituição agora existe uma causa particularmente que gera conflitos que diz que a propriedade da comunidade é inalienável no entanto outro artigo da constituição diz que tudo aquilo que está sob o solo quer sejam minerais ou petróleo não pertence mais à comunidade mas sim ao estado e é nesse contexto que vem se dando os conflitos com as comunidades originárias neste slide vemos justamente esse contexto o contexto que vem ocorrendo desde 2001 quando o preço do ouro no mercado internacional passou de 200 dólares por onça em outubro a 2 mil dólares em outubro de 2011 isso nos permite ver porque existe tanto conflito nesse mapa vocês podem ver as áreas de concessão localizadas na região de floresta próxima à fronteira com o Brasil 65% desse território foi concedido a grandes multinacionais alguns dos conflitos com as comunidades tem a ver precisamente com o fato de que as comunidades não foram notificadas previamente existem escolas públicas ou prefeituras que foram localizados com radares porque as pessoas não sabem que foram concedidos e isso deu lugar a um procedimento administrativo que diz que aquela área está sendo ou foi concedida a uma empresa X e os problemas ocorrem quando a empresa feitos todos os levantamentos chegam no terreno para iniciar o processo de exploração porque a etapa anterior de levantamento tem muito pouco impacto nesta fotografia vemos ilustrado o último conflito que está acontecendo no Peru entre a comunidade e a atividade de mineração essa fotografia foi tirada na província de Cajamarca essa é a lagoa de Conga e essas pessoas são a população de Cajamarca defendendo a lagoa de Conga esse conflito destituiu dois gabinetes no último ano no governo do presidente Olianto Malha dois gabinetes tiveram duas pastas tiveram que pedir demissão a de mineração de ouro em grande escala no departamento de Cajamarca bom como eu ia dizendo a constituição fez uma série de promessas para as comunidades em matéria de direitos e as comunidades começaram a levar a sério a constituição e a reivindicar esses direitos a cobrar esses direitos direitos relativos ao território identidade vida e algumas normas além disso no contexto que poderíamos denominar muito embora alguns autores não gostem do termo num contexto de constitucionalismo global ou transnacional e em matéria de proteção das comunidades a corte latino-americana de proteção dos povos foi o nosso parâmetro estabeleceu o patamar que tem que ser aplicado pelos juízes nacionais para exigir para cobrar dos governos o cumprimento dessas do que está previsto na constituição temos aqui nessa tabela uma relação de casos relativos ou casos que envolvem comunidades nativas e que estão diretamente vinculados às questões de humanização somente nove casos e nesses nove casos somente uma sentença foi favorável à comunidade somente num caso a sentença foi favorável à comunidade isso aconteceu em 2007 e as empresas perceberam que a justiça constitucional era um problema esse caso ao que me referi que foi favorável à comunidade aconteceu numa região da floresta em que a corte anulou o procedimento administrativo de concessão que tinha sido feito sem consulta prévia isso levantou questionamentos muito importantes no Peru sobre a vigência da convenção 69 da OIT que estabelece a obrigação do estado de consultar a comunidade antes de iniciar qualquer projeto a convenção 69 vige no Peru desde 1995 enquanto as concessões no Peru nas áreas de mineração e de outros recursos energéticos começaram em 1992 quando Fujimori deu um golpe de estado é importante lembrar disso porque a liberalização da economia foi avançando paralelamente a um processo de desproteção das comunidades para as propriedades foi dito tentou-se convencer as comunidades de que a propriedade individual era mais importante e eles vieram essas empresas vieram de uma em uma tentando comprar essas propriedades até juntar todas essas áreas a mina de Yanacócha por exemplo uma das minas mais importantes do Peru foi explorada no que era anteriormente uma grande comunidade essa comunidade foi fragmentada com essa estratégia e todos esses terrenos todas essas propriedades foram consolidadas e foi iniciado esse empreendimento uma universidade canadense fez uma pesquisa sobre o caso de Yanacócha e constatou com base em todo o rigor científico de que em 1992 a propriedade a aquisição dessas pequenos lotes custou 200 mil dólares aproximadamente isso e dois anos depois essa mesma propriedade foi hipotecada num banco de Nova York por 82 milhões de dólares a empresa não fez absolutamente nada somente tinha acesso a informação sobre as riquezas que existiam no subsolo somente para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo a política está mais comprometida com esses projetos de investimento e é por isso que os juízes têm a obrigação de tentar compensar as injustiças cometidas pela esfera política o parlamento vem sendo utilizado por setores que têm interesses diretos na exploração dessas riquezas e isso fica muito claro nos conflitos como as instituições do Estado vêm sendo ocupadas por representantes das empresas transnacionais e é daí a importância de que os juízes possam atuar anulando contratos ou de outras formas porque se a Constituição é a norma fundamental e os direitos que estão plasmados numa Constituição estão acima de qualquer decisão política a defesa dos direitos fundamentais das comunidades poderia invalidar algumas decisões do governo ou do parlamento para finalizar a minha apresentação eu gostaria de apresentar dois casos para ilustrar o que está acontecendo nesse assunto o primeiro caso é o da IDCEP a IDCEP é uma ONG que trabalha a questão dos direitos das comunidades é uma ONG sui generis porque foi formada por comunidades antivas não é uma ONG profissional porque nós sabemos que existem ONGs tocadas por profissionais por ONG o que não invalida a validade do seu trabalho mas essa ONG está mais ligada às bases porque está formada por membros da comunidade e é uma das ONGs que mais casos apresentou ao Tribunal Constitucional uma das ONGs que mais demonstrou ativismo civil nos últimos anos daqueles 16 casos que eu apresentei anteriormente seis desses foram apresentados pela IDCEP o primeiro caso da IDCEP tratava da proteção de uma comunidade em isolamento voluntário uma comunidade indígena sem contato com a civilização ocidental por assim dizer e o processo foi movido contra a Repsol a Repsol tinha sido adjudicado um bloco de petróleo na floresta ao norte do Peru e a IDCEP disse que ou alegava que naquela região havia uma comunidade de indígenas que viviam isolados da civilização e pedia que o Estado suspendesse as atividades dessa empresa essa sentença foi importante porque marcou o início desses casos de consulta prévia ou de casos envolvendo a ausência de consulta prévia às comunidades o tribunal na sua argumentação disse coisas como esta nenhum preço vai compensar a alteração da harmonia e da paz nas comunidades motivo pelo qual o direito de consulta é um instrumento sine qua non para preservar o direito das comunidades somente assim o progresso e o desenvolvimento serão compatíveis com as determinações constitucionais nesse caso foi importante a interpretação do artigo 6º da Convenção 169 que estabelece que a consulta prévia deve ser realizada junto aos povos interessados e o tribunal discutiu o que seriam esses povos interessados ampliando a definição da Convenção 169 segundo o tribunal os povos interessados e segundo o que diz a Convenção 169 são uma categoria que vai além das comunidades diretamente afetadas estabelecidas nos territórios objetivos de exploração mas envolve as comunidades vizinhas as suas organizações as autoridades representativas tudo indicava que a decisão a sentença seria favorável à comunidade mas vejam bem o que aconteceu mesmo apesar de todos os argumentos favoráveis à comunidade a decisão do tribunal foi a seguinte por um lado nessa decisão ponderada o tribunal diz que as empresas agiram no marco de contratos com o Estado agiram de boa fé por outro lado diz que a partir da ou melhor diz que após a aprovação dessas concessões houve uma série de atos de boa fé por parte das empresas que adquiriram esses blocos então o tribunal com essa sentença diz que houve a exploração de uma jazida de petróleo sem o consentimento das comunidades mas como a empresa agiu de boa fé isso não implica uma consequência contrária para a empresa e a comunidade resta apenas esperar e o segundo caso ao que eu queria me referir é o caso Conga que já mencionei aqui e que não se trata de uma disputa entre o Estado e uma comunidade mas sim entre um governo regional e o governo central o governo regional que defendia a comunidade baixou portarias locais para proteger essas lagoas lagoas situadas no território dessas comunidades enquanto o governo nacional pediu ao procurador geral que apresentasse uma ação direta para invalidar a portaria do governo regional abrindo assim a permitindo assim a realização daqueles projetos então neste caso o governo central se posicionou claramente do lado de das empresas que visavam explorar essa região nesse caso houve cinco mortes ou seja são conflitos que tem consequências lamentáveis e baseados numa clara claro posicionamento do Estado do lado das empresas o tribunal constitucional anulou a portaria do governo regional que declaravam áreas de proteção aquelas lagoas no dia seguinte após a proferida sentença o governo implementou o processo de exploração e isso foi o estopim para esse conflito em que houve mortos da parte da comunidade agora o mais importante é dizer que depois dessas mortes a comunidade estabeleceu uma greve permanente e o governo decidiu não dar prosseguimento ao projeto de conga mas não por uma decisão da autoridade não porque o juiz se posicionou a favor das comunidades mas sim por conta de uma decisão política avaliando os impactos que essa decisão poderia ter e a questão é que essa omissão ou essa não atuação porque o juiz constitucional fez uma silver strike ou seja foi muito prudente com relação às decisões do governo ao colocar em prática um constitucionalismo muito fraco no fim das contas não se concretizaram os direitos das comunidades e o pior e o mais terrível é que a comunidade sabe com base nesse caso que não devem nutrir muita esperança com relação ao sistema e sabem que se não fizerem uso da violência não poderão contar com mecanismos que os protejam e essa é uma péssima lição para aqueles que acreditamos no estado de direito porque os processos judiciais podem ser também como íamos dizendo espaços de participação política daqueles que não puderam participar no processo constituinte ou não foram levados em consideração nesses processos eu acredito que é preciso reivindicar nesses cenários a figura do juiz o juiz pode desempenhar o papel de compensação um necessário poder de compensação em sociedades claramente assimétricas e eu acredito que o modelo democrático não fica prejudicado com isso muito pelo contrário a democracia é fortalecida e como nos últimos anos foi muito bem defendido por vários teóricos é preciso defender a democracia junto com o conceito de república e a nossa constituição assim como a italiana se refere a um modelo de república democrática a constituição no artigo 3º diz que o Peru é uma república democrática e que quando se é uma república democrática as instituições que tem que zelar pelas instituições democráticas como o parlamento mas também outras instituições da república e eu acredito que essa é uma argumentação que me convence esse teórico italiano diz que uma instituição da república que tem que ser particularmente defendida é a da justiça constitucional que por antonomasia é democrática porque não é uma instituição da democrática é uma instituição da república que age em defesa de todos dos interesses de todos e o que interessa a todos nós está recolhido na constituição democrática muito obrigado Obrigada.